explicar a causa que te impede de avançar. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que o nosso cérebro gosta de economizar energia, então ele sempre está focado em economizar energia. E aí o que acontece é que toda vez que uma nova situação acontece, o seu cérebro precisa criar uma nova trilha e isso acaba gastando energia, ou seja, o seu cérebro não gosta de gastar energia e toda vez que acontece uma nova situação, ele precisa, ele é obrigado a gastar essa energia porque ele não tem uma trilha criada, ele vai ter que criar uma nova trilha e aí ele tenta a todo momento evitar isso. Então o que acontece? Como ele está tentando evitar as novas trilhas para não gastar energia, ele vai repetir os mesmos padrões e quando o seu cérebro repete os mesmos padrões, você tem os mesmos resultados e é por isso que você não consegue avançar para um novo padrão de vida. Então, para você poder mudar isso, você precisa descobrir a crença que foi programada no seu cérebro e que te influencia a se comportar da mesma maneira todos os dias da sua vida. E aí, para a gente poder descobrir isso, a primeira coisa que você precisa entender é que 99% do nosso cérebro é inconsciente, porque você fica sempre no automático, praticamente o tempo todo. E você fica no automático porque o seu cérebro quer manter o mesmo padrão e economizar energia. Ele sempre está querendo economizar energia. Então, por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é tornar consciente o seu comportamento, ou seja, você vai sair do automático e você vai vir para o momento consciente. Então, você tem que começar a perceber os seus comportamentos. Em segundo, você tem que ficar consciente dos seus pensamentos, ou seja, quando você descobriu o seu comportamento, você tem que pensar o que estava passando na minha cabeça naquele momento que eu me comportei daquele jeito. E aí, assim que você descobriu o seu pensamento, a gente vai para as suas crenças intermediárias, que são regras de sobrevivência que você criou, para poder manter o mesmo padrão e gastar o mesmo tanto de energia que o seu cérebro está acostumado. Assim, a gente compreende a sua crença nuclear. E a sua crença nuclear, ela foi criada em eventos do passado. E aí, a gente volta para os seus eventos do passado. Esses eventos do passado, eles ficam dentro do córtex cerebral, que é essa partezinha aqui, ó. É a partezinha cinzenta, a substância cinzenta do nosso cérebro. E dentro do córtex cerebral, você tem todas as suas memórias. E é por isso que você precisa reprogramar o seu cérebro. Porque até agora, ele foi controlado pelos eventos passados. E aí, gostou desse conteúdo? E aí, gostou desse conteúdo? E aí, gostou desse conteúdo?